O que é o ano? todas elas têm os motivos mais que evidentes para poderem não comparecer. Acima de tudo, eu, por mim, falo, gosto de estar aqui, gosto de estar na presença de todos vós, é uma alegria, é uma maneira de estar, não sei se estará por muitos mais anos, mas no fundo, enquanto tiver força e tiver vontade, é evidente que estarei sempre aqui, ao vosso lado e sempre com a mesma vontade de tentar, digamos assim, fazer mais um ano, mais um almoço, mais um convívio, dentro daquilo que seja possível. Este ano houve, como eu estava a dizer, alguns colegas nossos, camaradas, que não puderam comparecer por motivos de vários, uns que tinham casamentos, uns problemas de saúde, e, portanto, esses que não estiveram presentes neste almoço, é evidente que todos nós temos de dar o nosso abraço e a nossa compreensão nesse aspecto. Para todos estes que estão aqui, eu, mais uma vez, volto novamente a frisar. Quero agradecer manifestamente a vossa atenção ao trabalho que nós temos tido e desenvolvido nestes anos todos, mas quero também frisar que cada vez mais se vai estomando difícil para nós tentar, digamos assim, unir as pessoas, porque a vida, no fundo, como vocês sabem, cada vez está mais complicada, mais difícil, as pessoas têm várias razões, umas de ordem material, outras de ordem pessoal, e, logicamente, é difícil conciliar isto tudo. Para nós, torna-se também extremamente complicado, porque nós, a uma semana deste almoço, tínhamos 12 pessoas, ou 13, e, num almoço com o Beja, depois do almoço, como é natural, foi um almoço engraçado, nós estávamos mais satisfeitos, tínhamos mais umas vitaminas em cima, e dizia, epá, vamos consultar para o pessoal. E ele agarrou-me no telemóvel, agarrou-me no telefone fixo, e toca a falar para uns e para outros. E é evidente que a resposta que nós recebíamos é, epá, era para ter tudo nada, pá e tal, e não sei quê, não sei que tais. Pronto, é evidente, quer dizer, que nós, ali no espaço de meia hora, conseguimos reunir mais 15 ou 16 pessoas. Entretanto, depois de mais umas tantas, é evidente, é evidente, que o meu prazer, o meu prazer, apesar de isto ser muito rápido, na época de estar a falar comigo, Vita, e ele estava justamente a dizer isto, isto são momentos que passam muito rapidamente, porque nós não, em 365 dias, temos, desde a 1 hora, ou desde o meio-dia, são 5 da tarde, parece que foi uma hora e passou, já lá vão 5 ou 6 horas. Ora bem, se nós temos a noção que isto que nós estamos a fazer é, em prol de uma coisa que é importante, que é os momentos que vivemos, a saudade que temos dos bons e maus momentos que passámos, mas sobretudo temos que recordar os bons momentos. Temos que realmente, todos nós, tentar unir esta força ou esta vontade de estarmos uns com os outros, para podermos, enquanto cá andámos, é evidente, fazer mais um almoço. E eu só digo mais um, mais um, porque é evidente, não somos eternos, há de acabar um dia, toda esta situação. Mas, até que, digamos assim, a voz me doa, como dizia, digamos assim, um cérebro fadista, eu estarei aqui, e ao meu lado, o UBJ, quem quiser, é evidente, para, todos os anos, estar ao pé de vocês e ter a vossa ajuda, a vossa conferência, a vossa união. Por isso mesmo, eu agradeço a vossa conferência, quero dar um abraço de profunda amizade e de camaradagem a todos vocês, e um obrigado a todos, portanto, por este pecado de começarmos aqui. Eu agradeço, no fundo do coração, mais uma vez, tudo isto, portanto, uma salva palmas para todos. Bom, eu não tenho mais nada a acrescentar. Olha, eu não tenho muito mais a acrescentar o que isso, mas, aliás, são poucas palavras. De qualquer forma, eu tenho-me empunhado todos a tentar que corra cada vez melhor. Acho que temos conseguido, minimamente, ou um ou outro almoço, que não põe as nossas expectativas, mas acho que temos conseguido, minimamente, se a desfazer toda a gente, e que as pessoas saiam daqui, pelo menos, valeu a pena lá a eles. Nesse sentido, acho que está tudo a correr muito bem. Qualquer forma, nós temos feito um certo esforço, também, para que possamos passar pasta a alguém. Porque, pronto, a gente tem corrido bem, mas acaba de ser sempre no menos volta, e pode haver alguém que tenha outras ideias. e que possa ser um pouco diferente, além do almoço, beber um passeio, qualquer coisa mais cultural, para não cairmos sempre no almoço, só correr e, pronto, e conviver. Eu propunha, não sei, mas, pelo menos, há uma pessoa que tem de mostrar alguma vontade, também, de poderá-nos, que é o Aurélio, e dentro das outras pessoas. Não sei, até quando é que o localista, por exemplo, pode aluniar-me, uma vez que ele também já alinhou ao princípio. Portanto, isto é a minha opinião. No entanto, se houver alguém que esteja interessado, não tem que resolver, não tem que resolver. Quantos mais? Tudo bem, mas pronto. Mas, de qualquer forma, nós gostaríamos de passar a bola a outras pessoas, e é evidente que nós continuaremos a colaborar dentro do possível... Vocês não passam a bola. Porque nós é que temos os elementos todos, não é? Mas já passa a bola a toda a gente. Não é passar a bola, mas mais colaboração... Sim, mas mais colaboração. Não, mas eu preferi colaborar na sombra e dar alguém a formar uma comissão ou dar a cara para outra pessoa. Ah, vocês dão a cara e alguém precisa ajudar. Não dá a cara. Só a cara. Pois, não dá nada. A cara, não dá mais nada. Eu, eu, perdi a perdiar, acho que está abrindo. Fale lá, então. Objeu. Não dá a cara e não dá-lhe mais nada. Hã? Não dá-lhe mais nada. Mais nada? Sim. Não. Não vê-lhe mais nada. Não, não vê-lhe mais nada. Não, não, não. Não, não. Agora aqui, agora aqui, isso é, pelo menos, se me é permitido, se me é permitido, se me é permitido... Passa ali ao Júlio, então está aqui a falar. Se me é permitido dizer uma coisa, vocês lançam os papéis para quando é o dia e, portanto, dentro daquela situação que eu fiz minimamente... E, portanto, os colegas em cima... Sim, sim, sim. ...dentro do seu campo... E, portanto, os colegas em cima... E, portanto, os colegas em cima... E, portanto, os colegas em cima... Não vê-lhe mais nada. Agora aqui...